Eu acredito é na rapaziada Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da dor de nada Eu vou à luta com essa juventude Não! Vai ter golpe para a luta! Não! Vai ter golpe para a luta! Esse ano, além da mudança da política econômica O fim da terceirização e vários outros temas Um dos temas centrais dessa Marcha do 100 É aquela defesa da democracia contra o golpe Os trabalhadores acreditam que nós vivemos um estado de direito democrático Temos que preservar essa frágil democracia que tem no Brasil Nós já sofremos muito na época da ditadura E sabemos que apesar de todos os problemas A democracia ainda é o melhor para o nosso país Por isso os trabalhadores estão na rua Para pedir a mudança da política econômica Pelo fim da terceirização por mais direitos e contra o golpe A favor do país Música 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 Música